Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo uma mensagem de bom dia para vocês com a energia dos anjos eu vou tirar uma carta e essa carta vai trazer uma mensagem especial para você vamos ver o que o anjo traz, o anjo está trazendo amor próprio olha que linda mensagem, que seu dia seja completamente lindo e iluminado com a energia dos anjos um beijo meus queridos, compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais ajude o nosso canal a crescer, deixe seu like no vídeo e até o próximo bom dia